Oh, gatinha do bicheiro! Oh, gatinha do bicheiro! Oh, gatinha do bicheiro! Oh, oh! Oh, gatinha do bicheiro! Tudo bem? Tudo bem? Tudo! Olha aqui a amiguinha! Tudo bem? E essa bonequinha aí? Ela tá bem a bonequinha? Quer tirar o cabelo dela? Já? Não sabia não? Não! Como fez ela? Não! Tchau! 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 Olha a caixinha do riqueiro. 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 Olha a caixinha. Olha a caixinha do riqueiro. Olha a caixinha do riqueiro.